Primeiro desafio do jogo, os medalhões azul, tem que encontrar 5 medalhões aqui na fazenda. Pegou aqui a missão, ó, já vira de costa, o primeiro tá ali em cima, ó. Pau, primeiro. Beleza, segue pra cá, ó. Entra no portãozinho, desarma aqui a bomba. Certo? Sobe aqui, inclusive, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal. Conforme eu for descobrindo as coisas, eu vou trazendo mais vídeo aqui. Você vai platinar junto comigo, ó. Subiu na ponte aqui, ó. Ali, ó, fundo azul. Ó, a mira. Beleza? Viu bem o local? Volta por onde você veio. Eu tô fazendo aqui o caminho mais fácil, mais rápido, pra você não se perder. Desceu aqui. Tá de boa, já desarmou a bomba ali, né, ó. Agora volta pelo portãozinho onde você veio. Pegou a missão aqui, ó. Pegou o primeiro medalhão ali, certo? Vira pra direita aqui, ó. Se quiser vir no canal, deixa o like aí, que aqui é supim, pô. Tá vendo esse estábulo aqui, ó? Ali em cima. Ei! Três. O quarto tá aqui, ó, atrás. Ó, tá vendo aqui? Se você quiser por pegar com a faca mesmo, ó. Quatro. E aqui o último tá aqui, bem do ladinho, ó. Ali, ó. Inclusive, essa casinha aqui é a casinha onde você dá o save. A faca mesmo, ó. Pronto. Cinco medalhões azul. Missão completa. Primeira missão do jogo. Você deixa o seu like, se inscreve no canal. E até a próxima dica. É nóis.